Tá doido que eu vou fazer propaganda de você Que é o encontro e tal Que é o encontro Esse de hoje já estávamos falando sobre os próximos de uma cidade E aí vamos ter outra reunião Pra ir se mapear com os representantes Que hoje estamos trazendo mais de 60 da competência O encontro, né? A pessoa me baixou aqui A gente está chegando hoje Mas só que tem uma pessoa Aqui atrás de mim que ela deve ser uma Duas Grandes, grandes pessoas Uma lindade Porque eu não vou sofrer sozinho Eu vou convidar Carla e Prota Ei, vou focalizando para a família Até porque foi um período Muito mandorado que eu vou sentir Por causa da agenda Todo mundo sai de ferro Que ninguém tiver Eu vi, eu vou agradecer Exatamente E aí tipo, caramba, quando voltamos Tipo, vai só pensar jadas Não, não, não Não, não Não, não Mentira Mentira Olha quem está aqui Quem está aqui Eu estava falando Eu estava falando Ele é choroso mesmo Olá Eu estava falando Eu estava falando Eu estava falando Eu estava falando Então, eu estava falando Eu estava falando Eu estava falando Eu estava falando Vamos lá, baby Obrigado. 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 Apochão, apochão, apochão Chora sim! Sou um homem safanajadas Não tem papas santinhas E tudo escuto a letra Pra ver a grata minha E ninguém tá crescendo Eu chico, eu sou teu fã E faz o favor agora! Bora, deixa eu dar esse amor! Fique na bunda, hein! Vai lá pra trás, hein! Sem sorriso, hein! Ei, ei, ei! Vai lá pra trás, hein! Vocês entendem que eu vou Entendem que eu vou ver agora! Entendem que eu sei! Aqui que só dá uma coisa E tudo esconderia a minha gênera Com a manhã Adivinha quem qual já era? Agora eu tô sofrer E olha como na minha mesa Quanto não me acertam Já vou vestir na cabeça Já vou vestir na cabeça Já vou vestir na cabeça Agora eu tô sofrer E olha como na minha mesa Só que não me acertam Já vou vestir na cabeça Agora eu tô sofrer Tô sofrendo aqui Ah tá brata, tá inteligente E veste firme nas mulheres Que se envolvem com a gente Sou gigante desse mundo E a certeza é concreta Foi papai que descedou Então a mão pra se dirigir Caralho! Sobe! Sobe! Tudo o seu doador Bola, 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 bola. O povo doa, bola, bola, bola. Tem que respeitar o povo baileiro, cara. Vamos, né? Vamos, né? Joga a mão pra cima e grita cheguei. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, mãe, gostou? Amei. Fala a verdade. Amei. Foi lindo, gente. Foi lindo. Realmente foi. Incrível. Quem não veio, perdeu. Acho que surpreendeu muita gente. Acho que ninguém esperava essa grandiosidade ainda. Foi incrível, 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 incrível. Foi muito, muito, muito incrível. Olha lá. Obrigado, Salvador. Obrigado, Bahia. Obrigado a todos vocês. Todos os lugares do Brasil que você fez presente hoje aqui. Obrigado.